Lembrar de mim Foi sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai te esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Olha o pai desse menino Eu quero que você faça Eu quero Entrou em choque, por isso que ele não fez Porque eu vim mostrar para o pai dele Eu quero que você faça 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 Abraço comigo Ela me desafiou Cheia de mala na pista E o papai endoidou Ó essa mina é zica Ela nem sabe mais hoje Vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha Vou ter que gastar meu espanhol E eu te pago na tequila E ai, 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 ai Toda perdido nas amiga E ai, 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 ai Seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica E depois as tala a vista Sobe, desce, treme, quica E depois as tala a vista Sobe, desce, treme, quica E depois as tala a vista Ela me desafiou Cheia de mala na pista E o papai endoidou Ó essa mina é zica Ela não sabe mais hoje Vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha Vou ter que gastar meu espanhol E eu te pago na tequila E ai, 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 ai Toda perdido nas amiga E ai, 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 ai Seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica E depois as tala a vista E ai, 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 ai Sobe, desce, treme, quica E depois as tala a vista Sobe, desce, treme, quica E depois as tala a vista Sobe, desce, treme, quica E depois as tala a vista Sobe, desce, treme, quica E depois as tala a vista E eu te pago na tequila E ai, 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 ai Toda perdido nas amiga E ai, 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 ai Seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica E depois as tala a vista E ai, ai, ai Sobe, desce, treme, quica E depois as tala a vista Sobe, desce, treme, quica E depois as talapistas Sobe, desce, treme, quica E depois as talapistas Sobe, desce, treme, quica E quica, e quica As talapistas, beleza A moleque é do CIS, viu? Abraço comigo Por que que você é louca, Matheus? Nossa, eu te olhei Tá bom, o que que foi? Eu tô sentindo, hein? Hã? Eu te olhei Tô sentindo o que? A brisa Brisa, de que, Matheus? Ai, nojento Mãe, você é muito zoado Gente, agora a gente A gente dormiu, né, na pousada Aí agora a gente vai seguir viagem Mais cinco horinhas E é isso Eu estou pronta E lá vou gravar também, tá bom? É nóis Ó, gente, eu vou mostrar Pra vocês A nossa pousada A nossa, não, mentira Que a gente ficou Nosso quarto foi esse Legal, né? Legal, assim Tá bom, tá ótimo Pra mim Oi, tia E agora é isso, amigos Agora partiu Prossegui viagem É, isso foi a nossa É, isso foi a nossa mesmo Olha a igreja A roda alviária A roda alviária aqui A igreja que eu vi mais arminhando Olha a igreja Tem pousada também De volta pra minha terra E volta pra minha terra É verdade É verdade Vou pra terra Minha China É, isso foi a nossa Nossa, uma amoura Não, é Tá, é Tá, é É, você já sabe Uma pessoa que não é Nós já vêm pra cá hoje E eu vim pra mim E que uso? Lá no campo Nós somos É pra cá o campo, né É Tá, é É fechado, né Que quinta, pra quinta Tá, tá, quinta Eram a fa Música 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 Música